Olha, comerciantes que tem boxes nos mercados municipais de Porto Velho devem regularizar os contratos junto ao departamento de postura do município. São 240 permissionários em 5 mercados, mas até agora só 90 estão regularizados. A Prefeitura de Porto Velho, através do departamento de postura, está regularizando a situação de todos os permissionários que ocupam os boxes nos mercados municipais. Nós começamos um trabalho mercado por mercado, espaço por espaço. Porque muitos dos boxes, tem pessoas que estavam trabalhando há décadas sem estar com os documentos em dias. Então, esse trabalho feito individualmente, ele requer um certo tempo. Então, nós não colocamos um prazo máximo, porque nós não chegamos a todos os espaços de imediato. Atualmente, são 240 permissionários trabalhando nos 5 mercados municipais de Porto Velho. Mas apenas 90 deles estão com a situação regular perante a Prefeitura. E nós temos que esclarecer à sociedade que os mercados municipais são espaços públicos, pertencem ao município, mas pertencem a todos os moradores da cidade. Segundo o diretor do departamento de postura, os permissionários que estão com pendências devem apresentar os seguintes documentos. Certidão negativa de débitos, carteira de identidade e CPF, comprovante de endereço, declaração de que não tem vínculo empregatício e que o box ou banca não sofreu alteração. O permissionário que não procurar se legalizar, que não procurar se regularizar junto à Prefeitura, ele terá as sanções. Uma das sanções é de imediato a retirada dele, perder o seu espaço, porque nós vamos lá notificar, damos o prazo para ele, para ele regularizar. Quanto aos boxes que estão desocupados ou fechados, a Prefeitura já fez o chamamento público para credenciar outros permissionários.